A número regimental declara aberta a 16ª reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A Presidente solicita que os deputados façam o registro biométrico no terminal. A Presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. Passe a primeira fase do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 195, de 2023, em segundo turno, de autoria do deputado Leleco Pimentel, que institui a política estadual de produção social de moradia por autogestão e da outras providências. Indago ao relator, deputado Rodrigo Lopes, e está em condições de emitir seu parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra o relator. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 95, de 2023. A proposição em análise visa instituir a política estadual de produção social de moradia e de autogestão. O projeto estabelece os princípios dessa política como participação social, o exercício da cidadania e o direito social à moradia digna. Também determina conceitos sobre temática e diretrizes para órgãos responsáveis por sua gestão. A temática em exame é de grande relevância e mobiliza especialistas em vários países no Brasil. O 11º Encontro Nacional de Moradia Popular, de 2008, da União Nacional por Moradia Popular, elaborou um documento base no qual cita o artigo A Produção Social da Moradia, Desafios da Política de Habitação, escrito por Ivaniza Rodrigues e outros autores. O texto discute os desafios e oportunidades da produção social da moradia na América Latina. Com ênfase no modelo uruguaio, o texto explora o papel das cooperativas habitacionais que, com apoio estatal e participação comunitária, têm proporcionado moradias acessíveis. O artigo destaca a produção social da moradia como alternativa à especulação imobiliária, promovendo a inclusão social e urbana ao envolver os próprios moradores no processo de produção habitacional. A experiência uruguaia de cooperativas habitacionais sustentada pela autogestão e apoio público poderia ser adaptada a Minas Gerais. A proposição em debate, com base nesse sentido, vai estabelecer uma estratégia para enfrentar o déficit habitacional no Estado, promovendo inclusão e sustentabilidade no setor habitacional social. Importa ressaltar que, durante a tramitação no primeiro turno, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária baixou o projeto de lei e diligência a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDESI, e a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais da Coab, responsável pela política de habitação do Estado. Em resposta, a CEDESI informou que compreende e valoriza a importância de se apoiar a produção social da moradia e a participação da população como protagonista da solução de seus problemas habitacionais, estimulando a organização popular e a produção habitacional por autogestão. Salientou também que o órgão não conta com uma política pública de construção de moradias por autogestão, nem há previsão para a sua inclusão no plano estadual de habitação de interesse social em vigor. No entanto, ressaltou que o tema será discutido durante a revisão da nova versão do plano, que está em fase de desenvolvimento e possui grande potencial para a provisão de moradia social. Desse modo, verifica-se que a proposição em apreço poderá contribuir para o aperfeiçoamento da política habitacional do Estado de Minas Gerais. Também durante o primeiro turno, o projeto recebeu três propostos substitutivos. Os dois primeiros, de autoria das comissões de Constituição e Justiça e de assuntos municipais e regionalização, respectivamente, apresentavam conteúdo quase idêntico com a execução de ajustes da técnica legislativa sugeridos no substitutivo número 2. Já o substitutivo número 3, elaborado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, reduziu o escopo da proposta, considerando que ela implicaria aumento de despesas públicas já. O plenário, os parlamentares aprovaram o projeto conforme o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Desse modo, reiteramos nosso posicionamento manifestado no primeiro turno por meio da peça substitutiva que, ora, apresentamos. Nesse novo texto, propomos ajustes da técnica legislativa que julgamos necessários à matéria. Além disso, estamos sugerindo acréscimo de uma nova finalidade para a proposição vinculada a conceitos de cidades inteligentes. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 195 de 2023, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, ao vencido no primeiro turno, a seguir redigido. Substitutivo número 1. Institui a política estadual de produção social de moradia e de autogestão. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica instituída a política estadual de produção social de moradia por autogestão, direcionada à habitação de interesse social. Parágrafo único. Para fins do disposto nessa lei, entende-se, por produção social de moradia por autogestão, o processo de solidariedade de construção, reforma, melhoria, urbanização, requalificação habitacional ou regularização fundiária e urbana de interesse social realizado por associação com o auxílio de assessoria técnica. Artigo 2º. Para fins desta lei, considera-se, inciso 1, entidades promotoras, aquelas reguladas na forma do artigo 53 a 61 da Lei Federal 10.406, de 10 de janeiro de 2002, bem como as sociedades cooperativas reguladas pela Lei Federal 5.764, de 16 de dezembro de 1971 e pela Lei Federal 12.690, de 19 de julho de 2002, com a comprovação da atuação na área de produção social habitacional. Inciso 2. Habitação de credenciamento de entidades promotoras para atuarem como tomadoras dos recursos no âmbito da política estadual de produção social de moradias por autogestão. Inciso 3. Assessoria técnica e equipe multidisciplinar especializada no sistema de autogestão, organizada sob a forma de pessoa jurídica ou composta por profissionais autônomos como prestadores de serviços na mobilidade pessoa física, integrada por profissionais com formação nas áreas de arquitetura, urbanismo, engenharia e direito, entre outras. Inciso 4. Contribuição associativa aos recursos financeiros de responsabilidade do associado aprovados na forma dos regulamentos internos da associação e sociedades cooperativas para o custeio do funcionamento das entidades. Inciso 5. Contrapartida financeira aos recursos financeiros aprovados na forma dos regulamentos internos das associações e sociedades cooperativas de responsabilidade do associado, necessários à realização de estudos, projetos e demais serviços ou obras não cobertos pelo financiamento público. Inciso 6. Equipamentos comunitários, as edificações ou obras complementares à habitação e destinadas à saúde, educação, segurança, desporto, lazer, convivência comunitária, geração de trabalho e renda, assistência à infância, ao idoso, à pessoa com deficiência ou necessidades especiais ou à mulher. Assistência técnica à extensão rural, cuja posse ou propriedade ficará em favor da entidade promotora do empreendimento ou da futura associação de moradores dos integrantes do empreendimento. Inciso 7. Equipamentos comerciais, as edificações, vinculados aos empreendimentos habitacionais, cuja propriedade ficará em favor da entidade promotora do empreendimento ou da futura associação de moradores dos integrantes do empreendimento destinados à sessão, a terceirização para a execução de atividades econômicas autônomas. Inciso 8. Associação às pessoas físicas integrantes ao empreendimento, organizadas em associações sem fins lucrativos ou cooperativas, de produção com comprovada atuação no âmbito da política habitacional e com auxílio de assessoria técnica que controlam as etapas de concepção, planejamento, desenvolvimento e execução dos projetos habitacionais e do trabalho social, exercendo todas as atividades da administração da obra e de definição da forma de organização e pós-ocupação. Inciso 9. Projeto, processo participativo e o estímulo ao desenvolvimento no processo de aquisição da moradia por parte dos associados e das entidades promotoras de processos educacionais, pedagógicos, democráticos, de caráter emancipatório, que visem a promoção do direito à cidade e a territórios ambientalmente sustentáveis, bem como a distribuição equitativa da terra e ao combate à lógica da especulação imobiliária e capitalista. Artigo 3º. A política de que trata esta lei se rege pelos seguintes princípios. Inciso 1. Dignidade da pessoa humana. Inciso 2. Direito social à moradia digna. Inciso 3. Participação social e exercício da cidadania. Inciso 4. Inclusão socioeconômica. Inciso 5. Função social da propriedade da cidade. Inciso 6. Sustentabilidade ambiental. Artigo 4º. A política de que trata esta lei tem os seguintes objetivos. Inciso 1. Promover o associativismo e o cooperativismo habitacional por meio da autogestão da produção social de moradias e da ajuda mútua entre associados, assegurando o protagonismo da população na solução de seus problemas habitacionais em consonância com as necessidades e os usos e costumes locais. Inciso 2. Estimular o financiamento do sistema de autogestão, da produção social, das moradias, da elaboração de estudos preliminares, projetos e obras destinadas à aquisição individual ou coletiva de unidades habitacionais novas reformadas, aliás, reformas, melhorias, urbanização e regularização fundiária ou requalificação de imóveis urbanos para famílias com renda mensal definida conforme o regulamento. Inciso 3. Fomentar a implementação de cidades inteligentes por meio do desenvolvimento estratégico do território e da infraestrutura do município a partir da autogestão da habitação de interesse social. Artigo 5º. Na implementação da política de que trata a lei, serão observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. Localização do terreno na malha urbana ou em área de expansão que atenda aos requisitos estabelecidos pelo Poder Executivo Estadual e observada a legislação municipal pertinente. Inciso 2. Adequação ambiental do projeto. Inciso 3. Compatibilidade entre as propostas de empreendimento habitacional e as normas urbanísticas locais. Inciso 4. Seleção de propostas de associação e cooperativas habitacionais por meio de chamamento público garantindo a distribuição compatível com o déficit habitacional regionalizado. Inciso 5º. Quitação da operação em caso de morte ou invalidez permanente do beneficiário, bem como cobrança de contribuição referente a prêmios e taxas. Inciso 6º. Cobertura de danos físicos ao imóvel sem cobrança da contribuição do beneficiário. Inciso 7º. Exigência do reembolso financeiro dos participantes sob forma de prestações anuais a partir de um ano após a conclusão do empreendimento. Inciso 8º. Estímulo ao desenvolvimento de processos educacionais, pedagógicos, democráticos de caráter emancipatório que visem a promoção do direito à cidade e aos territórios ambientalmente sustentáveis, bem como a distribuição equitativa da terra e ao combate à lógica da especulação imobiliária. Artigo 6º. Os empreendimentos beneficiados na forma desta lei poderão ser implementados por meio de Inciso 1. Parcelamento de solo urbano na forma da lei federal 6766, 19 de dezembro de 1979. Inciso 2. Instituição de condomínio edilício nos termos da lei federal 10.406 de 2002. Inciso 3. Regularização fundiária de interesse social nos termos da lei federal 13.465 de 11 de julho de 2017. Inciso 4º. Unidades isoladas ou agrupadas, conforme lei federal 11.326 de 24 de julho de 2006. Artigo 7º. Na execução da política de que trata esta lei, o Poder Executivo poderá definir por meio de regulamento. Inciso 1. Créditos de financiamento e de concessão de subsídios para diferentes ações e faixas de renda. Inciso 2. Faixa de distribuição de recursos de acordo com o perfil déficit habitacional dos municípios. Inciso 3. Critérios para habilitação das entidades promotoras, entre as quais. A linha A. Constituição de entidade promotora a, no mínimo, três anos antes da data de habilitação. A linha B. Inserção da provisão habitacional ou da regularização fundiária nos estatutos sociais da entidade promotora. A linha C. Comprovação de atuação da entidade promotora na área habitacional. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o parecer com substitutivo de correção de norma de redação da questão da técnica legislativa. E eu quero aproveitar o momento aqui, senhor presidente, para trazer aqui os meus cumprimentos ao deputado Leleco Pimentel pela proposta. Eu vejo isso como algo fundamental hoje no estado de Minas Gerais, que pelo menos há uma década não tem projetos habitacionais. Então, um déficit habitacional gigantesco, reprimido. A COAB, eu compreendo que no momento atual ela não tem nem razão de existir, porque ela não está cumprindo a finalidade social que é produzir habitação e, principalmente, habitação de interesse social. E nós passamos, principalmente nesse processo eleitoral último, visitando os municípios mineiros e percebendo a demanda de habitação dos mais diferentes municípios, independente do tamanho e das buscas. E, ao mesmo tempo em que a gente encontra problemas, encontra déficit, encontra dificuldade, a gente encontra exemplos muito bem sucedidos e que eu acho que vale até uma visita técnica da comissão, a Piranguinho, que se encontra hoje um projeto de mutirão capitaneado pela prefeita Helena, construindo 72 unidades com as próprias famílias, isso protagonizado pela própria prefeitura, através do CRAS. A prefeitura fornece o material, fornece o engenheiro, dois pedreiros, as famílias em bloco de cada 10 famílias constroem juntamente com os funcionários da prefeitura essas habitações que são sorteadas no processo de mutirão e entregues. Foi uma maneira criativa, isso foi criado através de uma lei municipal no município de Piranguinho, instituído como um programa habitacional do município, e enche a gente de orgulho. Inclusive, tirei isso como exemplo, a prefeita encerra seus oito anos de mandato e, com certeza, pela visão que tem, ela pode contribuir para multiplicar isso. É uma cidade pequena, muito pequena, e que demonstra que é possível criar um projeto habitacional. Então, a sua ação aqui hoje ao propor essa lei, ela vem corroborar com esse projeto e é, com certeza, um desafio para nós parlamentares, multiplicar isso no nosso estado, porque a submoradia, moradias em situações críticas é o que a gente vê muito, e muitas áreas rurais, pessoas vivendo em barracos de lona. Uma realidade presenciada no sul de Minas, barraco de lona, pessoas migrantes que vêm trabalhar no lavouro de morango, que estão vivendo nessas situações de subhabitação, e que a gente precisa, com certeza, construir alternativas para isso. Senhor presidente, ao parecer, obrigado pela oportunidade de relatar esse projeto de tamanha relevância para o Estado, e já deixo aqui adiantado o meu encaminhamento pela aprovação. Obrigado, deputado Rodrigo. O parecer continua em discussão. Para discutir, presidente. Deputado Leleco, autor. Olha, eu quero destacar de novo aqui o papel da assessoria, agradecer aqui a Márcia, mais a consultoria desta casa. Vocês sabem que esse projeto de lei, ele foi jogado no lixo. A última relatoria que eu participei, reduziu a um parágrafo de duas linhas, acrescentando a lei existente, que já era uma lei com participação social, da lei que criou o Programa Estadual de Habitação e Interesse Social. No entanto, nós resolvemos lutar. Então, eu quero agradecer aqui ao presidente Cristiano, e ao deputado Rodrigo Lopes, um municipalista. Você viu que as cidades inteligentes, que ele tanto também reivindica nesse debate, está aí contido. E recuperar esse projeto de lei me faz lembrar aqui de 25 anos desde a minha juventude, percorrendo a América Latina inteira. Eu ousaria dizer que esse projeto de lei hoje tem a cara de quem nos fez chorar no último final de semana com aquele depoimento lindo. vendo a morte, resolveu sair de casa, onde eu fui, na casa do Rousseff, Pepe Morica. E ele fez aquele discurso de esperança com a vida e com a política, dizendo que mesmo o câncer, tendo o aproximado já da despedida física da terra, que ele ainda acreditava na dignidade humana e que acreditava na política. Por isso ele, naquela frente ampla do Uruguai. E nós bebemos nessa fonte do Uruguai o tempo todo. Eu fui ao Uruguai por mais de uma dezena de vezes, visitei cada cooperativa. As cooperativas ali são formadas por pessoas sem teto, trabalhadores, cujo recurso é depositado pelo Estado para aquela cooperativa. E eles constroem por autogestão. E se alguém separa, se alguém morre, se alguém muda, não leva a propriedade. A pessoa leva a cota à parte. Aquela moradia vai acender um outro trabalhador que necessita das moradias. E a FUCVA, que é a central das cooperativas, durante esses mais de 50 anos produzindo moradia por autogestão, conseguiu fazer com que o Uruguai seja um exemplo de cooperativismo, autogestão, função social da propriedade e diminuiu a especulação imobiliária. Afinal, moradia não é mercadoria. Eu fui diversas vezes para o Chile, em Valparaíso, também na capital, onde a gente ensejou um grande projeto nacional que tratava também da autogestão, porque o povo chileno, alguns até habituados ao terremoto, eu estive lá diversas vezes, quando você vira para o Oceano Pacífico, ali você tem tremores de terra, pertinho da casa do Pablo Neruda. Você tem, então, técnicas e autogestão na produção da moradia, dando dignidade, mesmo em áreas de terremoto. Pois, na Argentina, o movimento de obladores inquilinos, que há mais de 20 anos enseja em algumas províncias, o que equivale a estados no Brasil, conseguiram avançar, como na província de Santa Fé, em Buenos Aires, avançaram, de modo que a arquitetura pública é um direito. Como é o médico para o SUS, a arquitetura pública é para o sem-teto, o que também o nosso deputado baiano, Zezé Ribeiro, arquiteto, nos deixou como legado do seu trabalho na Câmara dos Deputados, com a Lei nº 11.888, que estabeleceu a gratuidade da assistência técnica para as moradias. mas a alegria da gente de poder ter ido apresentar essa proposta em Nairobi, no Quênia, durante o Fórum Urbano Mundial, depois também na França, quando ali assistimos e fui a experiências profundas que trataram a pessoa em situação de rua como direito também da moradia, deputados, deputado Cristiano, deputado Rodrigo, os ciganos na França, quando entram pela cidade, na cidade de Lille, é uma cidade governada pelo Partido Comunista Francês, cada entrada da cidade você tem áreas já preparadas para o motorhome ou até mesmo para uma moradia temporária para os ciganos, para os nômades, porque o nomadismo, ele é a leitura do que está hoje acontecendo no Brasil com a pessoa em situação de rua. É nômade, não tem onde ficar. Muitas vezes a gente viu a instalação dessa arquitetura hostil trazendo prego, caco de vidro, toda violência contra a pessoa e nunca um projeto de habitação. Pois bem, acho que o que nós fazemos aqui hoje, a primeira linha é essa mesmo. Nós estamos quebrando o monopólio da Coab em relação à produção de moradia que já não faz no Estado de Minas Gerais. E no outro dia, deputado Cristiano, vieram para casa para discutir se eles podem pegar aqueles recursos futuros ali das precatórias e de outras formas também de obtenção financeira do Estado para poder fazer negócio, como estão fazendo negócio com as terras que os municípios doam para poder, na esperança da Coab, devolver em moradia. Além de devolver uns caixotes de pombo, quando devolvia, ainda explorava anos e anos. Eu conheço associações de mutuários da Coab que estão pagando há 30 anos uma prestação, uma vida inteira pagando aluguel, quando o Estado já reconheceu que é direito da pessoa e é dever do Estado construir a moradia. a autogestão não é mais uma questão de interpretação do funcionário da Caixa quando nós trazemos uma lei. Às vezes, uma cooperativa que adquiriu ali terreno junto com seus sócios chegava na Caixa e apresentava um projeto. E aí a Caixa pegava lá um manual com resoluções N, onde a interpretação do próprio técnico equivale, porque não tem lei. E quantas leis foram construídas no Brasil para retirar o direito? Quero lembrar da lei de terras de 1850, retirando o direito de qualquer pessoa escravizada ou descendente que ascendesse a uma propriedade. Tinha que continuar escravo. 1920, outra lei. A lei da vadiagem. Você não pode entrar numa terra e também não pode ficar na rua. Então, esse era um projeto de aparofobia, de levar o pobre à morte. O que nós fazemos é trazer a política pública na preservação da vida e com os elementos que aqui estão, da solidariedade, do cooperativismo, mas fazendo com que o Estado, esse ajuntador de riqueza, possa redistribuir e que as entidades promotoras de organização do sem-teto possam, a partir do momento que volte para o segundo turno no plenário, que já foi no primeiro e foi recuperado aqui por esta comissão. Obrigado pela sensibilidade. Eu corri muito lugar. Eu dormi em rua. Tomei jato de água e, inclusive, tomei banho com um caneco de fazer café, pegando água no mictório do Mané Garrincha. Muitas vezes. Porque era assim que a gente construía movimento de moradia. Só tem 43 anos, mas mais de 30 anos, inclusive tendo morado em rua quando meus pais se separaram, em Ouro Preto, a gente tem essa sensibilidade e alegria de estar aqui sentado junto com deputados discutindo o Estado brasileiro e na porção de Minas Gerais, dando a grande contribuição de uma lei que trata da política de autogestão na produção social da moradia. E Pepe Mujica é uma inspiração para a nossa luta. Ele que foi presidente, assim como Hugo Chaves, que também estabeleceu na Venezuela por onde foi o Comitê de Terras Urbanas, onde a produção de moradia já superou o déficit habitacional em Caracas. E hoje, a grande tristeza para finalizar é de dizer, só na região sudeste, deputado Rodrigo, o número de imóveis subutilizados, fechados é de 5.850.000. E o déficit habitacional é menor do que o número de propriedades que não cumprem a função social e que poderiam ter gente morando. Mais vale ser proprietário. Aqui em Belo Horizonte todos conhecem a história do Luciano. Luciano, não sei quantas dezenas de filho teve. quantas meninas estuprou. Mais de 96.000 imóveis ele deixou no espólio da família. E eu convido qualquer um perto da rodoviária em qualquer hora a partir das 7 horas da noite se a gente consegue compreender porque tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. Muito obrigado pelo parecer. Gostaria muito de compartilhar com vocês que esse projeto de lei é seu. Porque a autogestão ao invés de fazer o que o capitalismo faz pega o conhecimento e fala que é de fulano. Pega o conhecimento da humanidade e a tecnologia e faz alguém lucrar. Então para a gente contribuir aqui eu queria dizer que esse projeto de lei é nosso. Não cabe o eu não cabe o individualismo cabe aqui a nossa capacidade política na sua maior alteridade de amor com o irmão e com a irmã. Porque enquanto houver um sem teto tem motivo para a gente continuar a entender que leis justas podem ser feitas nessa casa e esse o caminho para quem quer também que o ser humano feito os passarinhos tenham onde morar. Passarinho vai para o ninho. O ser humano às vezes nem isso tem para voltar na noite no frio e é isso que a gente deseja com esse projeto de lei. Muito obrigado deputado Rodrigo. Deputado Cristiano. Quero também cumprimentar o deputado Leleco pela iniciativa do projeto o deputado Rodrigo pelo belo parecer e dizer da alegria de a gente poder dizer que o deputado Leleco a comissão de assuntos municipais contribui com a discussão com os marcos legais do nosso estado quando se trata do direito sagrado a moradia mais do que constitucional o direito sagrado dignidade ela inicia no momento que você fala que você tem o endereço onde você se localiza nesse mundo e saber que você tem um local para você chegar descansar estar com sua esposa com seu filho estar sozinho se for sua opção mas acima de tudo no lugar que te pertence parabéns parabéns Leleco vamos colocar em votação o parecer os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado o parecer passe agora a segunda fase do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário requerimento 8.375 de 2024 requer seja encaminhado à prefeitura municipal de Mariana a pedir de providência para que sejam apresentadas na previsão do seu planejamento orçamentário as ações de melhorias da mobilidade urbana e de saneamento básico e a forma como se dará a cobrança de IPTU e da tarifa de água e esgoto no novo distrito de Bento Rodrigues para Catu de Baixo e Águas Claras a autoria e a comissão de participação popular também de autoria da mesma comissão requerimento 8.376 de 2024 requer seja encaminhado à prefeitura municipal de Barra Longa a pedir de providência para que sejam apresentadas na previsão do seu planejamento orçamentário as ações de melhoria da mobilidade urbana do saneamento básico e da coleta e destinação dos resíduos sólidos no distrito de Gesteira o requerimento 8.551 de 2024 requer seja formulado o voto de congratulações com o Naí Damaso Neto por sua relevante trajetória de contribuição para a promoção da cultura e para a melhoria da vida comunitária em nova era autoria deputada Ana Paula Siqueira em votação aos requerimentos cada um por sua vez os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos passa a terceira fase da ordem do dia que compreende recebimento e discussão e votação de proposições da comissão requerimento deputado Leléco Pimentel e deputada Beatriz Serqueiro os deputados subscrevem e requerem seja encaminhado pedir informações à Secretaria de Saúde de Congonhas sobre a incidência de doenças pulmonares e respiratórias no município nas últimas duas décadas também dos dois parlamentares requerimento requer que seja encaminhado nos temas regimentais a ANM pedir de informações sobre o conteúdo do plano de aproveitamento econômico da CSN Mineração o processo de servidão para a construção de pilha de rejeito de mineração na comunidade de Santa Quitéria e a relação e o conteúdo de todos os processos de servidão mineral ou outras atividades da CSN Mineração em análise em trâmite ou aprovado pela ANM na região de Santa Quitéria no município de Congonhas também de autoria dos deputados Leleco e Beatriz Serqueira os deputados requerem os temas regimentais seja encaminhado de pedido de providência à comissão de transição do governo de Congonhas para que sejam planejadas ações visando impedir o desaparecimento da comunidade de Santa Quitéria devido à mineração requerimento também de autoria dos parlamentares os deputados requerem os temas regimentais pedir de providências ao diretor-geral do DR para que sejam realizadas as obras necessárias na rodovia MG443 em Congonhas bem como seja construída uma passarela na rodovia MG030 no mesmo município o próximo requerimento dos parlamentares requerem nos temas regimentais que sejam encaminhadas as notas taquigráficas da audiência pública da 18ª reunião extraordinária dessa comissão realizada na comunidade de Santa Quitéria em Congonhas para a Relatoria Especial das Nações Unidas para a Habitação ONU Habitat para a CSN Mineração para a Clarice Mendes promotora de justiça em Congonhas para a Luciana Danese Cabral chefe da divisão de Lávara da NM para a Marília Carvalho de Mello secretária do Estado de Meio Ambiente para a comissão de transição do governo de Congonhas e para os demais convidados e representantes da comunidade presentes na audiência pública o requerimento seguinte os deputados subscrevem requerem nos termos regimentais seja encaminhado pedido de formação à Agência Nacional de Mineração sobre projetos e pedidos de mineração no município de Congonhas especialmente o nome e identificação dos interessados o tamanho e localização das áreas solicitadas bem como a situação atual desses projetos e pedido de mineração requerimento seguinte os deputados requerem nos termos regimentais seja encaminhado pedido de formação sobre a localização da pilha de rejeitos que situaria na região de Alto Maranhão em Congonhas e Minas Gerais esses são os requerimentos em votação os requerimentos cada um por sua vez os deputados que o aprovam permanecem como se encontram aprovados ainda sobre a mesa requerimento da deputada Lohana a deputada requer nos termos regimentais e seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Três Marias pedido de providência para a instalação da rede de esgoto nas ruas dos bairros Chico Alexandre e Nova Esperança nesse município por intermédio da concessionária Copasa caso já exista uma previsão contratual para a instalação da rede de esgoto nesses bairros solicito que sejam tomadas as devidas providências para a fiscalização e exigência do cumprimento do contrato se não houvesse a previsão que seja celebrado devido aditivo contemplando as referidas ruas em votação requerimentos os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado requerimento deputado Leleco Pimentel deputado subscreve requer nos termos regimentais seja realizada urgência pública para debater políticas de mobilidade e o projeto de lei nº 1218 de 2023 que tramita nessa casa com ênfase na discussão do direito ao acesso às cidades consoante às diretrizes estabelecidas pela política nacional de mobilidade urbana e pela proposta do sistema único de mobilidade que prevê integração entre as esferas federal, estadual e municipal em votação requerimento os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado o requerimento passa a presidência para o deputado Leleco para requerimento de minha autoria aqui cumprimentar também os que acompanham esta reunião vereador Leia de Pedra que é lá da cidade de São Francisco acompanhados aqui também da Vanessa e do nosso Gerardo hein? João mas aqui o Gerardo é é porque é Gerardo mesmo requerimento de comissão número 10.983 de 2024 de autoria do deputado Cristiano Silveira requer que seja encaminhada a agência reguladora de serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário em Minas Gerais Arçai em Minas Gerais e a companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa pedido de providências para que seja normalizado abastecimento de água no município de Cataguases tendo em vista que o mesmo se encontra interrompido desde a semana passada causando enormes prejuízos à população em votação requerimentos deputados que o aprovam permaneçam como estão aprovado pela ordem senhor presidente pela ordem deputado Rodrigo aproveitando aqui oportunamente gostaria de deixar um requerimento verbal pedir aqui aos nossos assessores município de Andradas na última sexta-feira foi editado um decreto pela prefeitura municipal declarando uma situação de calamidade pública no que diz respeito à questão de recursos hídricos e com risco de multa aos cidadãos uma série de coisas no entanto a Copasa hoje tendo no município um contrato emergencial ela não realizou nenhuma ação no que diz respeito à questão vamos dizer assim de racionamento hídrico então eu gostaria de solicitar um requerimento a Arsai solicitando uma avaliação junto a Copasa da condição hídrica de abastecimento do município de Andradas da sede de maneira especial porque faltou transparência no que diz respeito à questão da concessionária uma vez que se havia uma situação de alerta a população deveria ter sido comunicada se havia uma situação de emergência para se chegar à calamidade então até em reunião que eu tive com a Joyce da da relações institucionais da Copasa nos foi dito que a Copasa comunicou o município dia 13 de setembro no entanto essa informação não chegou à população até porque estava num período eleitoral quem está disputando eleição não tem interesse que uma informação como essa chegue à população e isso vem 15 dias depois da eleição e a população já é pega com uma situação de calamidade então é uma situação que eu considero que a Arsai precisaria cobrar da Copasa transparência nessas informações óbvio que as questões hídricas não são ignoradas por nenhum de nós no entanto a população ser surpreendida é algo que é inconcebível então eu deixo esse pedido de requerimento da comissão para a Arsai ok está feito o registro do requerimento em votação requerimento deputado Rodrigo os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento quero devolver a presidência para o deputado Leleco que também quero apresentar aqui um requerimento oral com a palavra deputado Cristiano presidente eu quero aqui apresentar o requerimento para que a gente a comissão de assuntos municipais possa realizar no município de Cataguases uma audiência pública porque desde semana passada os moradores estão convivendo com o desabastecimento e a falta de água e nenhuma medida foi tomada até agora apesar de todos os apelos e movimentos que a comunidade tem feito acabamos de aprovar aqui um requerimento encaminhando a Arsai pedir de providência para apurar o que está acontecendo já fizemos também ofício para a própria Arsai ofício para a própria presidência da Copasa mas ainda assim nós entendemos que é necessário a comissão ir até o município de Cataguases ouvir a população ouvir as lideranças e a gente poder apurar porque também tem o problema do saneamento que está previsto no contrato da Copasa e não há nenhuma perspectiva ainda dessa questão da execução para que haja o tratamento do esgoto e seja feito ali todo o investimento no saneamento básico então o requerimento que a gente apresenta é esse que seja realizada audiência pública no município de Cataguases para debater os problemas de abastecimento e saneamento no município em votação requerimento de forma oral do deputado Cristiano solicitando audiência pública no município de Cataguases em votação os deputados que o aprovam permaneçam como estão aprovado devolvo a presidência ao deputado Cristiano ok indago os deputados se há alguma questão a ser apresentada nesta fase tão cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares do público convoca os membros para a próxima reunião originária e determina a lavratura da ata encerrando os trabalhos eu quero fazer o anúncio que amanhã às 14 horas e 30 minutos a comissão de assuntos